Na Avenida Leitão da Silva, os policiais militares estavam de prontidão nas ruas que dão acesso aos bairros São Benedito e Gurijica. O comércio estava quase todo fechado. Esta loja de materiais elétricos estava funcionando, mas com equipe reduzida. Trabalhar foi difícil durante todo o dia. Está todo mundo com medo de rodar aí porque a situação está feia. Você enfrentou problema em algum lugar? Por enquanto não, a gente está tentando por aqui, mas acho que a gente vai voltar, não vai continuar não. Na Avenida Marechal Campos, a situação não era diferente. O comércio estava quase todo fechado. Neste ponto de ônibus, algumas pessoas esperavam o coletivo para voltar para casa. Algumas pessoas que estavam aqui no ponto de ônibus não quiseram falar com a imprensa, mas disseram que estão há mais de uma hora esperando o ônibus para voltar para casa. Muitas lojas, comércios, empresas que tem aqui na região fecharam as portas e liberaram os funcionários para irem mais cedo para casa. Mas pelo jeito vai ter muita gente que vai demorar para voltar para os seus lares. Mais meia hora eu já estou aqui já. Para voltar para casa o seu maratão. Só Deus sabe. Normal, mas vai acostumando a rotina.